O que é isso? Ela não muda Autômage de 57 Foda, sabe, joga muito, velho É o melhor desse momento Boa, Jaca Não se engane, eu tô fazendo pela gang e pela minha grana Eu tô sabendo que essa beijinha tá na minha cama Mas eu falei, não sou otário, então já se manda Eu já falei que eu faço muita, muita, muita grana Mas eu não ligo pra esses caras, eu só quero grana